E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day O vídeo de hoje tá monstro galera, é um bug louco, o inscrito trouxe pra mim aí O nome dele tá ali ó, Werley, Werley, galera desculpa, não sei pronunciar esse nome aí ó Werley, beleza, nome top pra caraca, mas o Tubarão não sabe pronunciar É o bug do frenético galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo Vão bater uma meta de 1500 likes que esse bug aqui tá louco Olha isso ó, vamos lá, ele tá chamando o frenético todinho ali Olha isso, pra levar pro ponto estratégico tá cara Eu não tô trazendo na minha conta porque o meu bunker não zerou Eu queria trazer o quanto antes pra vocês galera Que eu achei muito top mesmo ó, tá chamando o frenético devagarinho ali ó Repara aí ó que ele tá com arco e flecha ali na mão ali, show de bola Vamos ver agora o que ele vai fazer aqui, entendeu Repara que o frenético tá na frente, o que tá mais atrás Olha isso ó, esperou ali na portinha ali galera A estratégia é agora hein, presta atenção hein Quando o frenético chegar ali na porta ele corre ali pra aquele cantinho ali ó Correu pro cantinho, o frenético fica parado na porta, ele só flechado ó Mete ele flechado no frenético e ele fica paradinho ali Ele não anda, ele não vem atrás de você galera A estratégia é essa daí, então ele fica na atividade ali Ele vai largar o aço ali, mandou-lhe a pistolada ali ó Mandou os caroço de feijão no frenético, caiu Agora o que ele vai fazer galera? Ele chamou outro frenético e escondeu lá ó, de novo Tá gastando a arma todinha ali ó, podia ser arco e flecha tá galera? Não precisa gastar essa arma toda, ele fez isso só pra mostrar como funciona, beleza? Então galera, o bug é muito simples, muito fácil de ser feito tá? Eu sei que vocês também conseguem, olha isso ó Vamos botar de novo o vídeo aí ó, ele tá vindo aqui, tá chamando frenético, beleza? Galera, dois frenéticos ali, show de bola Galera, deixa no comentário o que vocês acharam desse bug, faz o teste aí Se der certo, coloca hashtag deu certo galera Porque se eu não me engano, esse bug aqui ainda não tirou, a Kef ainda não tirou tá galera? Eles colocaram atualização hoje, mas não chegou a tirar né? É, esse bug aí, vamos ver, vamos ver Tá chamando ali de novo ali, vocês prestarem muita atenção galera E mais uma vez eu estou trazendo na conta de um camarada De um inscrito meu que mandou pra mim no e-mail, tá? Porque o meu bank não resetou, então não deu pra eu poder fazer o teste Mas quando eu for de novo no bank, eu vou ver se eu consigo fazer esse bug aí Se eu não esquecer né galera, se eu não esquecer Deixa no comentário quem fez e deu certo e quem já fez e deu certo Olha lá galera, chamou ali a estratégia dessa daqui ó, na boquinha da garrafa ali ó Olha isso, chamou ali ó, agora ele corre lá pro cantinho lá O frenético vai chegar na porta e vai travar ali galera Bateu de novo o sono pro tubarão, o tubarão tá cansado demais galera, tá cansado demais Olha isso galera, muito top mesmo Olha como finaliza ali E quando finalizar esse vídeo aqui, essa dica top que o tubarão tá trazendo pra vocês galera Gostaria muito que vocês continuassem no vídeo que eu vou fazer uma farmadinha boa Vou tentar ir lá na floresta de... Buscar aqueles troncos de carvalho lá né galera Que a gente precisa muito daquilo lá Beleza, olha isso, finalizando aí galera Chamou mais um terceiro ali Então vamos partir pra nossa gameplay galera Galera, vamos aqui ó, vamos fazer a nossa gameplayzinha aqui ó Tem o... a parada do motoqueiro ali Mas vamos aqui na caixinha de... De... Ajuda primeiro galera Vamos na caixinha de ajuda aqui Vamos pegar uma paradinha aqui Vai que vem uma arma top aqui pra gente Uma... Uma pistola sinistrona aí A gente pega essa peca bonito né galera A gente pega essa peca bonito aqui Diz que vocês acharam do bug galera Quem já conheceu esse bug aí Se esse bug é velho Eu pelo menos tô vendo bug agora galera Tô vendo bug agora E o... O camarada ela garantiu que funciona nessa atualização que passou agora galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue logo pegar esse espaladinho aqui ó Sem dar mole pra esse zumbi aqui Vamos pegar logo esse zumbi aqui de 40 aqui Vamos jogar longe galera ó Ih caraca malandro Esse porretão aqui também é sinistro hein galera Esse porretão aqui também é sinistro Vamos lá, vamos pegar logo aqui A gente pega e mete o pé ó galera A gente pega e mete o pé Beleza ó Uma... Duas... Ó... Uma... Duas... Show Caraca esse aqui também bate bonito cara Bate bonito mesmo Show de bola Galera Eu tô com um canal novo lá galera Vou deixar o link na descrição Apoia lá galera Conto muito com o apoio de vocês Beleza Dá essa moral aí E vamos que vamos galera Vamos que vamos O que que eu vou fazer aqui galera Eu vou... Vou lá em casa Entendeu? Vou guardar... Quer ver? Parada Vamos botar pra dirigir Eu vou lá em casa Vou guardar o... Que eu tenho aqui Vou pegar uma metraca E vou invadir lá A parada do motoqueiro lá galera Não sei se tá sendo vantajoso Invadir a parada do motoqueiro Mas nós vamos lá Vamos com tudo aqui galera Vamos botar aqui Um correio aqui Vou chamar na propaganda Então galera Pegamos a nossa AK-47 aqui Vamos com tudo lá na... Na parada do motoqueiro lá Vamos ver galera Que a gente consegue lá Beleza Estamos cheinho aqui De combustível aqui Vamos ver se a gente consegue Coisa boa hein galera Vamos ver se conseguimos Coisa boa lá Que eu vou limpar aquilo tudo E lá Vou matar aqueles... Viado todinho que tem lá Mas eu vou largar o aço neles Pra pegar aquelas paradas lá Cadê a parada do motoqueiro aqui Olha Ficou pertinho da torre Agora direto né galera Agora tá sim Botou pra mais distante ainda né galera Botou pra mais distante Mas vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo que... Galera Pra acabar aqui Eu vou dar uma farmada na floresta Cara Eu preciso muito de madeira Muito de madeira mesmo Pra poder colocar as paradas no forno Lá que tá complicado galera Tá complicado mesmo Então vamos lá Vamos ver o que tem aqui Pra gente aqui hein galera Deixa eu ver aqui o volume aqui Tá show Beleza Chegamos aí ó galera O cara vem receber a gente aí Show de bola Vamos apertar aqui ó Beleza Mandar um salve pra ele Mandar um salvezinho aí pra ele Tá fazendo Tá querendo armar pro tubarão galera Tá querendo armar pro tubarão Olha isso Acho que eu vou matar logo ele aqui galera Acho que eu vou matar logo ele aqui ó Porra ele meteu o pé galera Ele meteu o pé Ó Ó Vou largar o aço logo nele aqui hein galera Ó Isso Ih Eu comi aqui a parada aqui galera Ó Come aí ó Come aí ó Come aí Caraca galera Aí É impressionante isso Cara Essa porrada automática aqui É sinistro cara Eles mataram aqui o Eu matei o candango aqui Tem uma mochilinha ali Pô Foi fácil aqui pra gente destruir Tudo que tem direito aqui Vamos jogar pra cá Essas paradas aqui Vamos jogar essa comida pra cá Beleza Aqui a gente não tem essa parada não A gente já sai quebrando mesmo Que A gente precisa de roupa galera Ó Precisa de botina aqui ó Capacete Cara O casaco Tá muito complicado galera Conseguir o casaco Tá muito complicado mesmo O que que acontece Qual foi o mole que eu dei aqui Eu vim muito rápido E eu não peguei o O combustível O negócio aqui da água galera O negócio aqui da água eu não peguei Vamos comer essa frutinha aqui Beleza Vamos beber essa água aqui ó Vamos usar aqui Show de bola Zeramos Vamos ver se outro Esse aqui tá zerado né Esse boneco aqui tá zerado Vamos ver se outro camarada aqui ó Tem umas paradas legais aqui hein Vamos jogar pra cá Beleza Vamos jogar pra cá Vamos pegar o que dele aqui Vamos pegar essa Vamos pegar essa arma aqui dele aqui Show de bola Vamos fazer o seguinte galera Vamos fazer o seguinte aqui Vamos levar no Na nossa moto aqui Vamos guardar logo na nossa moto Que a gente tem quatro de espaço aqui Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos jogar essa arma aqui Vamos jogar essa outra aqui Vou jogar aqui a nossa Vou jogar esse álcool fora aqui Não quero esse álcool galera Não quero esse álcool É O que que eu vou fazer aqui cara Vou pegar esse Casacão aqui Vou jogar pra cá Beleza Vamos lá Vamos com tudo aqui de boa Depois dá uma farmadinha aqui ó Escandão tudo caído aqui Vamos ver ali ó Esse camarada aí Pega essa parada aqui Pega essa parada aqui Tem eles ali? Acho que eu vou deixar ali hein galera Vou deixar ali Beleza Vamos ver o que tem aqui Nessa paradinha aqui ó Show Parada de um motoqueiro É tudo nosso né galera Tudo nosso A gente Detona mesmo A Wi-Fi Indo pro Belelé hein galera Não sei nem se a gente vai conseguir Ó Voltou Porra Não vou pegar isso aqui Me recusa a pegar isso Cara Impressionante Cara Essa moto aqui tá bonita hein Essa aqui tá bonitona Mais bonita que a outra Ó Tem uma minha aqui Beleza Opa Prego galera Vamos jogar pra cá Vamos esvaziar Beleza Joga pra lá né Mochila aqui Vamos jogar fora Aqui tem uma mochila aqui Atrapalhando o nosso espaço aqui Vamos ver essa outra motoca aqui galera Vamos ver essa outra motoca aqui E vamos lá galera Vamos lá Depois a gente vai numa Rapaz Agora tá bonito Agora eu gostei hein Agora eu gostei Vamos ver aqui O que que eu faço aqui galera Pô Vou deixar essa Essa máscara não pode ficar não hein Vou comer essa parada aqui Não vou jogar a máscara pra cá É Vamos ver aqui Vamos ver o que que eu faço Essa é bauxita A gente tem que pegar Bauxita Vou jogar no lugar dessa tinta aqui A gente tem bastante tinta verde Jogar aqui no lugar aqui Beleza Verão isso aqui Show de bola Vamos fazer o seguinte galera Agora eu teria que farmar madeira Eu tenho que farmar madeira Esse que é o grande detalhe Mas eu tô lotado aqui cara Lotado pra farmar madeira Vamos encher aqui Beleza Show de bola Vamos botar aqui Dirigir aqui galera Vou fazer o seguinte Vou na floresta 1 Pra finalizar a parada ali Pra poder dar uma farmadinha Na madeira Que eu preciso muito de madeira Galera Muito de madeira mesmo Entendeu Mas nós vamos No miudinho mesmo E vamos lá Vamos com tudo aqui Beleza Vamos ver o que tem aqui galera Opa Show Beleza Show E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui Que a gente aqui é Insanidade mesmo E galera Vou deixar o vídeo rolando aí Quando a gente chegar lá Na floresta Tá lá E vamos que vamos Vamos botar aqui Pra encher aqui Beleza Show E vamos botar aqui Ah meu toco Cara o barulho da moto É perfeito Cara Perfeito mesmo Vamos lá Agora a gente tem que ver Que a gente consegue Vamos ver aí Florestinha aqui Rapidão galera Rapidão na florestinha aqui Vamos botar Um dirigir aqui 5 segundos aqui Combustir vai de boa aí Então a gente Tá bonito Vamos entrar aqui Galera Muito obrigado aí Vocês estão ajudando demais O canal galera Demais mesmo Agora eu vou Encerrar o vídeo aqui E vamos na farmada aí Que a gente precisa Muito de madeira Tchau 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 Tchau